Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal do Online Expert, que é onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar falando um pouquinho de novo com vocês sobre marketing digital. E esse vídeo de hoje vai ser como tema o marketing digital como um canal de diálogo. Muitas empresas acabam utilizando o marketing digital como um meio de diálogo entre o cliente e a empresa. E os clientes assistiam passivamente na internet esse canal, se tornando uma via de mão dupla, ao qual a empresa fazia uma peça de comunicação e o consumidor podia assim então conversar com a empresa em tempo real. Seja ela por meio de alguma rede social ou até mesmo aqueles canais de chat que existem nos próprios sites da empresa. Um exemplo que podemos assim estar citando é do caso da Quintandinha, que é um bar que ensina sobre as redes sociais. Depois se você quiser dar uma olhada sobre esta reportagem, é só você digitar essa URL que está encurtada aqui no vídeo para você ver mais sobre esta reportagem. E o que pode ser levado pelo caso da Quintandinha? O que ela pode nos ensinar? Primeiro, que profissionalismo em primeiro lugar não seja você o dono da verdade, tá? O segundo ponto é você estar sempre preparado para conversar com o cliente, independentemente de qual horário seja. O terceiro fica a cargo de você buscar trazer o cliente para um canal mais privado. O quarto e talvez um dos mais importantes é você nunca expor o seu cliente. E, por fim, você deve treinar sempre a sua equipe para as sensibilidades e a cultura do seu cliente. Um outro caso que é bastante interessante é o caso da Netflix. Aqui foi um post que, se eu não me engano, acho que foi do Twitter, lá da parte da Netflix, ao qual uma pessoa disse que, entre aspas, ah, mas não tem como deixar as séries em dia e ainda ter vida social. E a Netflix assim retruca, entre aspas. Eu acho que a sua vida social é que está atrapalhando a sua maratona de série. Fecha aspas. Bom, esse foi um caso bem benéfico da Netflix, ao qual eu estava, assim, falando com um de seus clientes. Só que, o que esse caso da Netflix acaba nos ensinando? Primeiro, é que você deve saber se comunicar com o seu cliente, saber usar a linguagem correta. A segunda parte fica entre as partes das gírias e suas expectativas. Você usar as gírias com moderação. Também sempre usar o bom humor e criar uma persona, assim, dentro da internet. E você pode também utilizar a internet como canal de venda, como as lojas virtuais, que tem as Casas Bahia, Magazine Luiza, a Renner, a C&A. E também converter isso tudo em venda, utilizando o seu marketing de conteúdo, os próprios cupons, que praticamente todas essas lojas virtuais têm, e também o marketing de categoria, de cada produto. E os famosos marketplaces estão dominando, assim, toda a parte de e-commerce, tais como americanos.com, a Amazon, que é o maior marketplace que existe. Tem também o AliExpress, que é um site americano. O EloSite, o iFood, o Mercado Livre também. E você deve sempre alinhar a sua estratégia online e também com as suas estratégias offline. Mas aí você deve estar se perguntando, então, como será que eu faço para alinhar a minha estratégia online e a offline? Aqui, se você quiser dar um pause para você ler um pouco com mais tranquilidade sobre o valor do que o seu cliente tem, assim, dentro da sua empresa, que são com alguns valores para você entender mais ou menos como é que funciona. Então, não se esqueça, o marketing digital, ele acaba envolvendo, então, o canal de diálogo, o brand e o valor que o cliente tem no tempo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso modelo diferente de apresentação. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí